Repercutindo uma entrevista trazida hoje pelo portal UOL com Nelson Jobim, ex-presidente do STF. Jobim teve passagem pelos três poderes, ficou nove anos no STF, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na opinião do ex-ministro, o STF tolerou abusos cometidos pela Lava Jato e os diálogos revelados pelo Intercept comprovam que Sérgio Moro teve uma conduta inadequada como juiz federal no Paraná. Eu queria ouvir a avaliação de vocês. Como vocês enxergam nesse momento um ex-ministro do STF, então, criticando a atuação do próprio Supremo e esse momento político que a gente vive pós revelações do Intercept? Como vocês avaliam tudo isso? Começar com a Carla? Diga, Carla. Eu acho que era o mínimo que a gente podia esperar. Por um lado, é muito bom você ter alguém, como o Jobim, fazendo uma afirmação como essa. Mas eu acho que se a gente pegar o conjunto de declarações que ministros, ex-ministros, etc. estão fazendo em relação a esses vazamentos, ainda é muito pouco perto do que a gente deveria esperar em relação a essas divulgações. Eu acho que, por um lado, é bom que ele fale, mas, por outro lado, eu acho que ainda é muito pouco, é quase nada perto do escândalo, né? E do tamanho da questão que precisa ser resolvida em relação a Lava Jato daqui para frente, depois dos vazamentos. Professor Roberto, você acredita que valeria um posicionamento mais contundente de ministros, ex-ministros, do próprio Supremo Tribunal Federal? Olha, o Supremo Tribunal Federal sempre foi dito como o tribunal político, e eu sempre digo no pior sentido. É uma excrescência jurídica, não tem estrutura democrática nenhuma. A história desse tribunal é a mais tétrica possível. Basta lembrar que a Constituição de 1934 proibia qualquer tribunal de exceção. E foi instituído o Tribunal de Segurança Nacional. E o STF disse que era perfeitamente constitucional. Aí nós tivemos toda a sequência de processos absolutamente tremendos, inclusive um do Tribunal de Segurança Nacional, em que houve empate entre os juízes e o presidente votou contra o réu. Então é um fato inédito na história do direito mundial. Depois nós temos a história do STF durante a ditadura Vagas, depois na ditadura de 1964. E há um livro muito bom chamado A Toga e a Farda, que relata essa tristeza que foi o tribunal. Juízes como Hermes Lima, que tinham uma visão do direito absolutamente profunda. Você tinha outros juízes que foram cassados, que simplesmente não tiveram uma palavra de apoio dos seus colegas. Então, veja, e eu me lembro, particularmente de um detalhe, do apagão do Fernando Henrique Cadoso. O governo não aplicou em renovação das linhas elétricas, em tecnologia. Houve o desastre do apagão. O governo aplicou uma multa para todos os que excediam a quantidade certa. E se entrou com uma aguição no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu a seguinte decisão. Se não for cobrado o multa, o povo brasileiro não coopera com o apagão, com o fim do apagão. Quer dizer, é um tribunal do rei. É um tribunal político nesse pior sentido. E houve uma expectativa na escolha de pessoas como Fachin, Carmen Lúcia e outros, que teriam uma visão mais renovada, mais democrática. A dona Carmen Lúcia, por exemplo, quando assumiu a presidência do STF, falou da sua excelência o povo. E ontem mesmo ela disse que não acredita que existem juízes brasileiros que agem de maneira política. O que é um tapa no rosto de todo brasileiro, que já passou pela justiça brasileira. Então, veja, não para mim não é surpresa. E, para dizer a verdade, eu fico imaginando a solidão de um juiz como Zavascki, quando foi obrigado a chamar a atenção desse senhor, tréfego e arrogante. Então, veja, eu acho que não há surpresa nenhuma no fato de juízes desse supremo tribunal serem tolerantes com a inadequação da lei. Existe uma história que leva a essa prática. Não sendo surpresa, como você acha que o STF vai agir agora, no segundo semestre, em relação ao processo do ex-presidente Lula? Depende das vantagens políticas que forem dadas à magistratura brasileira. Está na mesa. Se as vantagens forem dadas, evidentemente o juízo será contra o ex-presidente ou o presidente Luiz Inácio da Silva. Se não houver isso e a pressão... Veja, você tem um supremo tribunal federal, cujo presidente tem como assessor um general, o que você pode esperar desse tribunal? Eu acho que será para mim uma surpresa grata. Eu vou agradecer aos deuses, se for uma decisão equânime. Eu ficarei eternamente grato a Jesus Cristo e às outras, porque será um milagre muito grande. Mas é isso, a gente perdeu a confiança nas instituições, né? A gente já tem dito aqui que vivemos num estado de exceção e cada vez mais isso se prova. É um estado de exceção e a gente perde toda a credibilidade nas instituições. Carla? É, na verdade, a gente tem toda essa questão em relação à Lava Jato, aos juízes e etc. Mas eu queria comentar sobre o que você mostrou aqui, essa fala do presidente Bolsonaro sobre a Amazônia ser uma mulher virgem que todo tarado de fora quer, né? E dentro desse nosso assunto, que é a ética e etc., é absolutamente impressionante o quanto que esse discurso colonial que usa o corpo da mulher como exemplo da terra ser conquistada e invadida, não muda. Então, quando a fala ficou pública, enfim, que a gente viu, imediatamente eu soltei um berro, porque isso está, assim, nas minas do rei Salomão, século XIX, que descreve a África como um corpo de mulher a ser conquistado. E o Bolsonaro, que não deve ter lido o livro, enfim, reproduz exatamente a mesma imagem, tudo igual, é mais do que evidente o tamanho desse retrocesso. Isso só se for pensar em termos do pensamento colonialista, do que se pensa do corpo da mulher e da terra ser invadida, devastada e etc. E todo tipo de comentário machista, homofóbico, etc., que eu nem vou continuar. Mas é assim, é impressionante o quanto que esse pensamento do século XIX colonialista continua usando exatamente a mesma expressão, que é o corpo da mulher a ser invadido pelo tarado estrangeiro, que está na mentalidade branca colonial, desde o século XIX, não muda, não muda a imagem, não muda, quer dizer, na verdade é um espanto, por um lado, né, de você não mudar nunca nem a própria imagem, por outro, não é de estranhar que esse senhor, tão machista, tão horrorosamente, voluptosamente machista, não é, use esse tipo de expressão. E a segunda vez, porque ele tinha falado sobre turismo sexual há um tempo atrás, né, falando que as mulheres aqui estão abertas. É, que estão à vontade, estão aqui, podem vir se quiser. Mas o que me chamou a atenção, o que me espantou foi ele usar essa mesma imagem que a gente, quando começa a falar disso, com as alunas, com os alunos, estudar colonialismo, começa com as minas do Rei Salomão, justamente mostrando que o mapa da mina é um corpo de mulher a ser invadido, né, é um corpo de mulher, com os seus seios, o seu isso, o seu aquilo, enfim, né, essas falas do Bolsonaro dessa semana, essas últimas, né, são assim, estarrecedoramente antiéticas, colonialistas, enfim. Nada de novo também, mas eu só queria ressaltar, né, essa... Claro, porque a gente tem que falar, porque são as falas dessa semana, porque na verdade nesses seis meses tem falas péssimas. A gente teria que passar a tarde aqui só pegando essas frases e as pérolas, né.